O cara já foi Gold, o cara já foi Sapuri e agora ele vai ser Divino. Então nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês a gameplay, os up skills iniciais que o Shura Divino terá aí para nós evoluirmos nele e como é a sua mecânica, porque cara, ele tá muito interessante. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nen de Sankse Awakening, porque hoje a estrelinha vai ser o Shura Divino. Lembrando que eu vou fazer um react da live do Cax, então quem quiser ver a live completinha aí, que tem aproximadamente 2 horas do Cax, vou deixar no comentário fixado junto com a tradução, beleza? Que aqui a gente vai ponderar algumas coisas aqui da tradução também, e aqui sempre tá no level 5. Ok? Então aqui o canal do Cax, ele vai pegar aqui o Shura pra gente comentar primeiramente dele. Primeiro a gente vê que ele é um SS, e ele também tá até, visualmente tá até bacana, né? O elmo dele tá meio estranho, pelo menos nessa parte aqui, lembrando que pode suprar alterações aí a estética do personagem. Esse SS aqui possivelmente é um bug, tá? Óbvio que se a GT quiser, ela pode lançar ele sim como SS, é ela que manda, a T7 na verdade, mas ele deve vir como um S, tá galera? Então essa aí seria a primeira imagem que nós temos do Shurinha, passar aqui, então aqui é a animação dele, já que ele vai botar aqui, ó, o nosso amigo Cax, tá dividindo aí pra upar o Shura. Vamos lá, ele tá escolhendo ali, os divinos é que ele vai upar o personagem, né? Então tá aí a animação dele, visual dele, aqui fica bugado, né? Normalmente, tá SS porque tá com um padrão SS também. Agora ele vai colocar ele no level 80, então vamos ver os status dele do level 80. Os status de personagem, é, e tem a mente, ele tem uma defesa física S, né? Mas, lembrando que tudo pode suprar alterações, até a versão final, essa é a primeira versão, ainda tem a versão do banner e a versão do duelo sagrado que deve chegar às vezes, é semana que vem. Ele tá num templo até interessante, tá? O templo que ele será inserido, ele tá ali, você viu que tinha dois Shijima? Ele tá aqui como Shijima SS, então por isso que deve ser bug visual e tal, né? Pra não ter dois Shijima S, aí colocaram Shijima SS e Shijima S porque eu acho que eles não devem ter feito ainda a cartinha dele aqui, né? Com esse design, mas ele já tá com design aqui também, já pronto, né? Que aqui tá com compartilhar, tá com comentar, que aqui nessa caixinha embaixo não tem o visual. Aí tá estiloso, tá estiloso, tá com muito zoom, né? Tá tirando selfie com carinha de mal na carta dele. E agora nós vamos conferir as skills do Shuri Divino. E, de acordo com a tradução, tá assim, bem igualzinho mesmo na tradução, né? Eu tava com dúvida no ataque básico dele, mas o ataque básico dele tá de boa. Mas aqui o ataque básico dele é o quê? Ele causa 10% de dano, porém no level 4 ele dá perseguições, né? Que seria aí o buff dele que ele vai ganhar ataques extras e que nem o Sukiyo. Pensa que perseguição aos ataques extras do Sukiyo. Ele consegue ter, se eu não me engano, até 4 ataques extras. Não teve luta que durou muito pra ver se ele consegue ter infinitos ataques extras, né? Então, essa aí é a primeira skill dele. Então, upskill aí, no mínimo, level 4, tá certo? Que vocês terão que o pai do nosso Shurinha. Agora vamos para a sua segunda skill. A sua segunda skill é o mesmo texto, né? Praticamente, da skill 1. A diferença é que aqui ele vai dar um ataque em área, beleza? Seria isso daí em resumo. E aqui tem aqui de texto adicional. Então, no level 4, além dele dar o ataque em área, ele vai dar as suas assistências. A sua skill 3, que é uma skill muito importante aí para nós termos no nosso Shurinha. Teremos que ler ela aqui, que ela é muita informação, né? Mas vamos lá. A primeira passiva dele aqui. Ele vai adicionar o poder de ouro a si mesmo. Ele vai criar uma shield do Shonsapuri nele mesmo, só que dourado. Dura 5 ricks, igual o El Shonsapuri mesmo, igual eu havia dito no vídeo hoje da manhã, falando sobre a tradução dele. E só que aí ele não tem como renovar. Acabou e vida segue. E aí, na medida que ele for dando a cada dois ataques, ele vai dar um ataque básico extra. E quando ele dá o seu quarto ataque, ele vai dar, além do ataque básico extra, ele vai dar a sua skill 2 em área extra também. Super roubado, além de recuperar pontos de vida aqui, na hora que ele dá o seu quarto ataque, beleza? E uma vez no início de cada rodada, ao contrário do Shonsapuri, que ele encerra dando um ataque em área, ele vai abrir a próxima rodada já dando um ataque em área. Roubado pra caramba. E quando ele dá o sexto ataque, ele vai purificar tudo que der para purificar também. E aí, depois disso, ele vai ter um dano adicional de 10%. O que eu achei estranho, é que tem vezes que ele dá mais ataques extras aqui, e a gente vai conferir isso daí em gameplay. E pra falar de level up aqui também, aqui também o mínimo é level 4, tá? Porque aqui é, desbloqueia a fase 2, pelo... Eu entendi aqui na tradução, libera a fase 2, libera a fase 1 e 2, libera a fase 1, 2 e 3. E aqui vai liberar um dano extra também, e os 10% que a gente tem, né, de causar dano do HP do inimigo. Então, seria isso, tá? Essa skill aqui, de preferência, seria uma level 5, mas no mínimo level 4, pra ele ter pelo menos, até... É, desbloquear, né, todos os benefícios aqui da sua skill. Tá certo? É referente aqui aos 10% é os 10% do HP atual, e aqui os 200% é o dano extra, porque no level 4 ele desbloqueia, mas ele não causa dano extra. Então, um Shurinha que vai causar muito mais dano, tem que estar aqui no level 5, pra ele desbloquear esse texto extra aqui, de 10% do HP do alvo e 200% do ataque do Shura. Agora, nós vamos para a sua passiva, né, a última aqui dele, e ele vai roubando o ataque do inimigo, e também vai roubando a velocidade do inimigo. E quando ele tiver o maior ataque na luta, ele desbloqueia essa skill aqui, que ele, no alvo selecionado, vai causar 30% de dano a mais. Lembrando que aqui o pano, o level, ele vai aumentando o seu dano final, né, quando ele desbloquear lá o seu areashic, podemos dizer. E esses 5% aqui, até 10%, é o que ele vai absorver de ataque barra speed do inimigo, maior ataque e maior speed também. Essa skill, se você tiver muito zicado de livro, dá pra deixar nível 1, tá? Depois, eu deixaria nível 3, nível 2 aqui, não faz muita diferença, né, que aqui o aumento de roubo de ataque só aumenta no level 3. E a mesma coisa do level 3 pro level 5, né, a diferença maior vai estar, no level 4 não tem muita diferença. Então, seria isso, ou upa pro level 3, ou upa pro level 5, ou deixa level 1 mesmo. Então, uma build de treinamento aí, já dá pra fazer ele 4, 4, 5, 1, ó. Fechou build de treinamento, e 4, 4, 5, 3 pra maximizar as recompensas do Shura também. Tá certo, é, lógico que aqui também é interessante, é, aumentar, mas assim, eu acho que 4, 4, 5, 3 já é uma, vai ficar um Shura bem da hora, bem da hora mesmo. Aí, você vai gastar 10, 22, 25 livros nessa upskill, sendo que você vai ter aí de restituição 3 livros, né, porque você pode gastar volume de habilidade dele fazendo 4, 4, 5, 1. Aí, você vai ganhar um livro de habilidade, você upa aí pro level 2. Essa aqui, então, você vai ter 3 em restituição, gastando no total 22 livros até mês que vem. Agora, nós vamos conferir a sua gameplay, mas antes, não esqueça de deixar aquela moral que eu sou lá, que é a sua inscrição, se possível compartilhar. Só deixa eu só rever aqui a velocidade dele, a velocidade dele é bem paia, o ataque dele aqui também é bem paia inicialmente. Então, pra ele desbloquear o ataque final com dano extra, não sei se um buff aí ajudaria, né, de buff de ataque físico pra ele. Eu tô achando que isso pode flopar e pode sofrer alterações, que eu achei essa 4 skill bem mézinha, assim, né. Então, vamos aqui conferir aqui a primeira gameplay. Aqui, o Kax, ele até, ele ficou até assustado na primeira vez que ele jogou aqui. Tá na velocidade 1x5 aqui, tá na velocidade 2, deixa eu colocar 1x5 só pra não prolongar demais. Mas aqui, ó, essa barrinha dourada dele é o escudo do Xion, que ele tem direito a anular 5 ricks, tá. Fica pra sempre nele, fica pra sempre. Inclusive, o Kax testou usando o Xion Sapuri nele. Se não sofrer alterações, né, na dinâmica do Xion Sapuri e colocar o shield dele em cima do shield do Xion, o shield do Xion quebra primeiro. Então, o shield do Xion prevalece ainda mais. Já que o Shura Divino é um personagem bem papel, se você usa aí o Xion, pode combar bem aí na hora de proteger ele, né, prolongando ainda mais o escudo do Shura. Então, vamos lá. Aqui ele vai dar ataque básico. Aqui ele tem até custo 0 aqui, mas é custo 1, né, que saiu na tradução. Então, ele deu ataque básico aqui e aí ele ativou um outro ataque, que é o ataque em área. Ele dá o ataque básico no primeiro alvo e depois ele vai dar o ataque que já até causou dano aqui, na verdade, em todo mundo. Tá vendo? Então, o alvo principal vai sofrer mais dano, beleza? E aqui ele ganhou um stack. Ele tem que ganhar 2, 4, 6 e aí ele evolui, né. Agora ele vai usar a sua segunda skill. Ah, ele vai usar a sua segunda skill não. Ele vai usar a sua segunda skill, melhor dizendo. Porém, ele vai para o nível 2. E no nível 2, ele vai dar o ataque básico extra no alvo. Então, ele vai usar o ataque em área e depois ele vai dar um ataque básico. Então, se liguem. Ele lembra muito o Melo Divino, galera. Muito Melo Divino assim. Só dá um ataque, suqueou, olha lá. Deu o ataque em área e deu o ataque básico. Então, aqui ele está com 3 stacks de evolução. Ele vai agora... Não, ele está com 2. Agora ele vai para o terceiro. Ele vai dar um ataque e depois ataque básico novamente. Deixa eu ver qual que ele vai selecionar aqui. Ele vai usar o segundo. Ele vai dar ataque básico e vai dar 2 ataques básicos. Ataque básico e ataque básico. Então, ele está com 3 de evolução. Agora ele vai para a quarta evolução. Quando ele vai para a quarta evolução, ele vai dar o seu ataque que você solucionar. Tanto o ataque básico ou o seu segundo skill. Ele vai dar o ataque básico no alvo que você selecionou. E mais um ataque em área. Ou seja, ele vai dar um ataque em área. Por exemplo, você escolheu para maximizar o dano. A skill 2 dele no alvo. Vai dar ataque em área. Depois ele deu ataque básico. Depois ele vai dar um outro ataque em área. Isso aí é bem OP, né? Vamos lá. Ele vai dar ataque básico. Deu ataque básico. Ele não deu o... Ficou confuso o ataque em área dele aqui. Mas olha só. Ele deu ataque em área que já consiga evoluções. Deu ataque básico. Deu ataque em área. Deu ataque básico. Está vendo que ele deu outro ataque básico assim do nada. E depois ele desbloqueia. No início de cada rodada, ele dá um ataque em área. O dano do Shura. Não sei se vai ser bom. O ataque físico dele é bem baixo, né? Ele tem esse roubo de ataque por rodada. Para o dano dele ficar aumentando toda a rodada. Para ele se tornar um personagem mais perigoso no decorrer da luta. Me parece que ele vai ser a vibe do Tefteros, tá? Então, quem conhece o Tefteros sabe. É aquele personagem de papel. Tem que proteger e tal. Mas chega na rodada 3, rodada 4. O Tefteros está assim causando um dano absurdo. Eu acho que o Shura vai seguir essa temática. Quem gostou do Tefteros vai gostar do Shura. Quem não gostou do Tefteros, talvez não goste do Shura. Porém, ao contrário do Tefteros. O Tefteros oferece aqueles combinhos de troca de speed e tal. Mas ele tem a zica de ter que gastar custo 3. O Shura tem a vantagem de build tapinha. Então, ele deve ficar muito forte em build tapinha. E também, ele deve ficar muito forte em build de Shumimim. Combinho de Shumimim. Tem o combinho do Ayakos. Tem o combinho do Borboletão. E vai ter o combinho do Shura. Aí, a zica, né? Que desses 3 opções do Shumimim. Ele é o personagem mais papel. Junto com o Sukiyo também. Que é a outra duplinha aí do Shumimim. Então, aí. Tá dando ataque básico aqui. E é isso, cara. Ele tá da hora. Mas, sem duplo turno. Eu não sei só se ele vai imitar. Né? Ele, sem duplo turno. Ele vai parecer que vai ser um personagem um pouquinho lento demais. Para os meus cálculos. Então, aqui. Acho que aqui ele já tá com 4 evoluções. Ele tá mostrando que tá roubando ataque físico e tal, né? E a velocidade também. Ele deu ataque. Mais um ataque. Dá muito ataque, cara. Ele com o Shumimimim vai ser um combo muito forte. Aí, já começa dando ataque. Olha só que absurdo. Ele ainda deu ataque básico, né? Vocês viram que ele deu ataque básico ainda? Aí, não dá pra ver, né? A próxima rodada. Ele já tá causando tanto dano que os inimigos nem tancam mais, né? E seria isso. O poder do Shura. É um personagem que tá muito bonito. O ataque básico dele lançando a Excalibur. Tá muito bonito também. Ele tá todo estiloso. Eu achei ele um personagem muito estiloso mesmo. E se vocês quiserem ver o Kaxi testando, né? Vou só colar aí no comentário fixado. Que ele vai mostrar aí algumas iterações aqui no mangá pra vocês. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Comenta aí o que você achou do Shuro Sapuri. Ó, o Shuro Sapuri. Shuro Divino. Você curtiu ele? Não curtiu ele? Eu gostei. Porém, tem aquela coisa que eu acho que ele vai brilhar mais no build de duplo turno. E também, lembrando que ele pode sofrer alterações. Essa aqui é a primeira versão dele. Normalmente tem duas ou três versões até a chegada do banner. Então é a versão do Aero Sagrado e a versão banner. Então qualquer alteração, a gente vai avisando aí, né? O próximo vídeo dele, quando sair do Aero Sagrado, semana que vem, vai ser as minhas primeiras impressões. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho